O dossiê Globo News vai ao local que ficou conhecido como berço de homens bomba. Os terroristas suicidas que matam e morrem em nome de uma crença radical. O que se esconde por trás do martírio? Milhares de pessoas morreram nos últimos anos em dezenas de atentados suicidas em Jerusalém, Tel Aviv, Bagdá, Nova Iorque, Washington, Madrid, Istambul, Moscou, Quênia ou Egito. Centenas de jovens sacrificaram suas vidas por uma causa fundamentalista e em nome do islamismo mais radical. Os objetivos dos radicais são vários. Expulsar do Oriente Médio aquilo que definem como o ocupante sionista. Defender os lugares sagrados como a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Castigar os Estados Unidos, padrinhos de um Ocidente que, segundo afirmam, os humilha, oprime e ameaça. Por fim, golpear os países que apoiam as operações americanas no Iraque e Afeganistão e atacar os regimes árabes que consideram aliados do inimigo. Se atacarem a minha fé, estou disposto a sacrificar-me e a todos os meus filhos. Trata-se de um ataque aos muçulmanos de todo o mundo. Por esse motivo, revoltam-se todos os muçulmanos, de Jakarta até Tanger. O Cheque Haed Salaj, líder do movimento islâmico em Israel, está agora na prisão, mas antes de ser detido. Tornou pública a visão que tem do mundo. Os Estados Unidos conseguiram bater o recorde mundial de terrorismo nas ações que praticam. São o centro de terrorismo mundial mais importante da história da humanidade. A Al-Qaeda de Osama Bin Laden, a Jihad Islâmica Mundial, o movimento de resistência islâmica e o grupo libanês Hezbollah são nomes cada vez mais conhecidos e temidos no Oriente Médio e no resto do mundo. Seja qual for o objetivo declarado, a missão dos chamados shahids ou mártires, homens e mulheres bomba é a mesma. Morrer matando. Cumprem um autêntico ritual. Gravam vídeos de despedida, às vezes na presença das mães e quase sempre. Juram por Alá que o sangue dos seus inimigos correrá como nos rios. A Jihad, guerra santa de Alá, tem um amplo significado e o mais importante é que o muçulmano fará por Deus tudo o que estiver nas suas mãos para conseguir a vitória da religião. Fará de todas as maneiras possíveis. Mas nem todos pensam assim. Um atentado suicida numa discoteca na orla de Tel Aviv deixou 20 mortos. A boate ficava ao lado da mesquita de Hassanbek. Há árabes que foram feridos em atentados. Quando vejo um judeu morto num ônibus, é como se visse o meu irmão ou meu filho. Todos são seres humanos. O repórter português Henrique Simerman foi a uma aldeia na Cisjordânia, de onde saíram vários homens bomba. Por que é que esta pequena aldeia da Cisjordânia, Beit Furik, é o berço do maior número de suicidas palestinianos? 12 em 4 anos de intifada. 92 mortos em todo tipo de confrontos e de ataques da resistência contra o exército israelita e em ataques contra colunados israelitas vizinhos, provocando dezenas de mortos. O imã da mesquita principal vinculada ao grupo Hamais é Amer Abdel Ha'uf Mahmoud. Desconheço o que um mártir pensa antes da operação. O que o coração do mártir sente fica entre ele e Allah. Há três tipos de mártires. Os que querem chegar ao paraíso, os que querem ser famosos e os que querem que a comunidade os considere boas pessoas. O mártir suicida acredita que irá ao paraíso. Um lugar sem doenças, nem pobreza, onde cada um terá dezenas de virgens à disposição, sempre que as deseje. Sob o ponto de vista religioso, o mártir sabe que vai para outro mundo, onde há outra vida depois da morte, um paraíso, uma vida muito melhor que a terrena. Como mártir, ele tem direito a 72 mulheres, mas este não é um número definitivo. Pode vir a ter mais. Se fosse possível distinguir uma coisa da outra, o componente mais forte do martírio dos radicais islâmicos é político ou é religioso? É muito difícil fazer a distinção. O Islã não é uma religião onde existe um espaço público autônomo. Mas, sem dúvida nenhuma, o fundo é religioso. Se o objetivo final é o paraíso, é a salvação, então, evidentemente, o elemento religioso subordina o político. O político está subordinado ao religioso. Um problema fundamental a entender aqui são dois supostos. Em primeiro lugar, o martírio só é possível de forma defensiva. Tem que ter uma compreensão de que a comunidade de fiéis foi atacada por uma força ímpia, externa, e que causa um grande dano. Em segundo lugar, ele não pertence à maioria do pensamento e da religiosidade islâmica. Para os sunitas, embora aqueles homens do 12 de setembro fossem sunitas, ele é muito excepcional. É muito excepcional. Para os xiítas, ele é um martírio que deve representar o sofrimento do imã Ali e do imã Hussein, que são seus fundadores. Então, são em situação excepcional. Nesse sentido, o martírio também não tem, no conjunto da população, uma aceitação natural. O doutor Yusuf Abu Sanra é o outro imã da mesquita. Fez doutorado em farmácia numa universidade belga. É um dos poucos muçulmanos que sabe de cor todo o Alcorão. Declara pertencer ao Hamas, mas se considera representante de uma visão moderada. As operações suicidas são importantes, pois nos levam ao paraíso. Estou convencido, não posso negar. Sou um intelectual, sei de cor todo o Alcorão, mas pessoalmente acredito que tem um outro papel. Nossa religião diz que a jihad, a guerra santa, não se faz só com armas. Por exemplo, ser entrevistado e transmitir a verdade a todo mundo é, de certa maneira, também jihad. Em dezembro de 2003, o jovem Saer Kamal, de 22 anos, disse aos pais que ia trabalhar com o tio e foi para Tel Aviv. Levava colado ao corpo uma carga de explosivos que lhe foi entregue pelo Hamas. Conseguiu passar pelos controles israelenses e chegar à principal parada de ônibus da Universidade de Bar Ilan, em Tel Aviv. Saer apertou o botão e explodiu. Provocou a morte de quatro israelenses. Dezenas de estudantes ficaram feridos. Isto é o que resta da casa da família Kamal, demolida pelo exército israelense. Os parentes se mudaram para outra casa. O repórter português Henrique Simerman foi recebido pela mãe do homem-bomba, que transformou a casa num monumento em memória do filho. Eu tinha suspeita sobre o que meu filho dizia e fazia naqueles dias e sobre suas companhias. Para mim era uma criança. Nunca imaginei que ele pudesse fazer o que fez. Ele não sabia que as notícias chegariam tão rápido. Segundos antes da operação, telefonou ao pai para lhe dizer que não se preocupasse, pois dormiria em nabos. Ouvimos as notícias imediatamente. Quando fala do filho, ela tenta conter as lágrimas. Diz que jamais permitiria que o outro filho fizesse o mesmo. Mas, diante da câmera, defende o rapaz. É um herói. Estou orgulhosa, graças a Deus. Não é um assassino. Depois da sua operação, é natural que aqui se fizesse uma festa, porque o meu filho não fez nada de ruim. O martírio é a arma mais assustadora do islamismo radical? Sem dúvida nenhuma é assustador, porque é novo, é diferente. Nós não temos uma compreensão igual da morte. Nós achamos que a morte deve ser evitada, que o nosso próprio Deus não deseja a morte. E estamos perante uma realidade diferente. Foi a mesma coisa, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, com os kamikazes japoneses. Na verdade, o fenômeno kamikazes produziu muito menos vítimas do que, por exemplo, os submarinos japoneses. Mas eram muito mais temerosos do que os submarinos. Os submarinos, a gente sabia o que era. Kamikazes foi uma novidade que trazia a morte e a vontade de morrer. E isso é igual ao homem-bomba hoje. Esta é uma das únicas localidades palestinas que tem um monumento dedicado aos seus homens-bomba. A maioria absoluta dos muçulmanos de todo o mundo guarda a distância do fenômeno dos suicidas e diz que o livro sagrado do Alcorão proíbe terminantemente ações desse tipo. É o caso dos Hajmedin, uma comunidade islâmica reformista que afirma contar com o apoio de 150 milhões de fiéis em todo o mundo. O repórter Henrique Simerman entrevistou o líder de milhares de fiéis da comunidade de Haifa, no norte de Israel. O profeta Malmé disse que muçulmano é aquele que não faz mal às pessoas, nem física, nem verbalmente. Nosso grupo representa o autêntico islâmico que regressa às raízes. O sheik diz que islamismo vem da palavra salam, que significa paz. Considera os atentados suicidas uma aberração. Para o islã, todas essas ações são criminosas e selvagens. O profeta disse que numa guerra não se pode matar pessoas idosas, crianças, mulheres, nem arrancar árvores. O Alcorão sagrado não menciona a espada nenhuma vez, nem se fala em nenhum versículo de guerra santa ofensiva, só de guerra santa com a palavra. Mas acusa os Estados Unidos de ter dado legitimidade ao grupo Wahhab na Arábia Saudita, ao qual pertencia Bin Laden. Eu me oponho a Bin Laden, mas ele fez o que lhe ensinaram. Quando ele estava contra os comunistas, recebeu legitimidade e ajuda do Ocidente. Os Ajmedias consideram-se os verdadeiros muçulmanos. Propõem um islamismo universal e racional. O sheik não acredita que os suicidas disponham de virgens no paraíso. Não há no paraíso relações sexuais, nem nada desse tipo. Há alegria espiritual, mas não alegria a nível físico. Existe um aproveitamento cínico da religião e de sua interpretação para conseguir objetivos políticos. Os suicidas se consideram indispensáveis para a continuação da guerra santa que começou no século VII. O repórter português Henrique Simerman foi ao berço ideológico da Al-Qaeda. Entre estas paredes, na aldeia de Silt-al-Jartia, ao norte da Cisjordânia, nasceu a ideologia que bastou o primeiro mundo ocidental. Aqui perto da cidade palestina de Jenin, deu os primeiros passos o sheik palestino Abidallah Azzam, conhecido como o guru de Osama Bin Laden. Hoje em dia não existe praticamente nenhum ser humano no mundo que não saiba quem é Osama Bin Laden e quais foram os seus principais atentados. No entanto, são muito poucos os que sabem que o grande ideólogo da Al-Qaeda e da Jihad Mundial, da Guerra Santa. E o professor espiritual de Bin Laden é, em realidade, um palestiniano que nasceu e que cresceu nesta casa, nestes quartos, na aldeia de Silt-al-Jartia, ao lado de Jenin. O sheik Azzam mudou-se para a Jordânia depois da Guerra dos Seis Dias de 1967. Especializou-se em estudos islâmicos e lecionou em várias universidades, entre elas a de Islamabad, no Paquistão. Em abril de 88, enveredou pela Guerra Santa. Azzam lutou ao lado de Bin Laden contra os soviéticos no Afeganistão. Alguns dos terroristas suicidas do 11 de setembro e dos atentados de Londres e de Madrid invocaram o nome do sheik antes de pôr em fim as suas vidas. Que mudanças os martírios provocaram na estratégia de luta contra o terrorismo? Olha, ela causa um espanto, uma falência dos sistemas de segurança tradicionais no Ocidente. Porque o próprio Ocidente, ele sempre preparou operações, inclusive operações de alto risco, como comandos, sabotagem. Mas o elemento retirada, o elemento de dizer assim, esse comando é suicida, não vale a pena fazer que a gente vai perder homens, era um critério para, inclusive, não realizar a missão. Dentro da missão, estava resgatar com vida, com grandes possibilidades, com possibilidades razoáveis. No caso do homem-bomba, ele está se oferecendo. Por isso, exatamente, é o martírio. Não há chance. Então, a possibilidade do evento ser de sucesso, ser bem-sucedido, cresce, é muito maior. E os cuidados, normalmente, que eram derivados de não morrer no ato, o que deixava uma série de pontas que a segurança conseguia prever, não mais existem. Então, isso provocou uma mudança muito forte nas próprias contramedidas de segurança. Um exemplo, talvez ilustrativo disso, são os atentados que o Serviço Secreto Líbio organizou contra aviões americanos, como em Lockerbie, onde o agente se aproximou de uma cidadã americana, se enamorou e pediu para ela levar a mala dele. E ele não embarcou no avião. Quando a gente vê um novo terrorismo, chamado Mujahidin, ou terrorismo islâmico, onde o cara se oferece, nós vemos uma mudança radical. Agora, não é a encomenda, não é a mala, é o próprio homem que é a bomba. A escola local chama-se Abdallah Azan, e na porta de entrada, lê-se a palavra jihad, entre outros grafites dedicados aos homens-bomba. Bin Laden considerava Azan como figura paternal e como filósofo da jihad mundial. Durante os últimos dez anos, quase todas as semanas, a família e a casa onde ele nasceu foram visitadas por agentes da CIA. A mesquita local também foi batizada com o nome do Sheikh, que morreu no Paquistão, na explosão de uma bomba, num ataque não explicado até hoje. Nunca se soube quem foram os responsáveis. Para Mordehay Keidar, catedrático israelense, ainda não é possível respirar aliviado. O mundo tem que considerar o fenômeno Bin Laden como um fantasma binladista que saiu da garrafa. Não dá para ocupar-se só de Bin Laden. Preocupar-se com o fantasma que dá voltas pelo globo à procura de objetivos. Qual foi o efeito que esses martírios provocaram no Oriente Médio? Eu creio que o primeiro impacto foi muito forte. O primeiro impacto é um impacto logo depois do 11 de setembro, ele é grande. Agora, eu tenho a impressão que ele é um impacto de final de período. O que a gente vê hoje, por exemplo, no Cairo, em Alexandria, em Túnis, em Benghazi, em Sana, é uma luta pela liberdade, pela democracia e contra a corrupção. Nós não vemos bandeiras americanas queimadas, não vemos bandeiras de Israel queimadas. Isso está mostrando que esse fundamentalismo, ele é muito minoritário. Talvez ele tenha sido, naquele momento, o ápice de um movimento que estava se esgotando. A professora muçulmana dá uma lição de esperança ao mundo. Eu sou muçulmana e aqui damos uma boa educação islâmica. Não nos desviamos das leis islâmicas e das suas mensagens. O islã não apoia o terrorismo. O islã sempre apoia a fraternidade e a paz. O islã sempre apoia a fraternidade e a paz. O islã sempre apoia a fraternidade e a paz.